Se terminou tá terminado, se superou tá superado O certo é cada um pra um lado, mas o meu caso tá sendo ao contrário Se eu gosto qualquer coisa ele curte, não comece o dia sem mirar bom dia A minha mãe com ele é um grude, até hoje tá no grupo da família Desse jeito é quase impossível seguir minha vida Tô livre, leve, presa nesse ex Por que que ele não faz uma maldade? Isso é pegando a sua idade da cidade Tô livre, leve, presa nesse ex Por mais que seja contra minha vontade Eu não esqueço ele por livres, vontade e saudade Se eu gosto qualquer coisa ele curte, não comece o dia sem mirar bom dia A minha mãe com ele é um grude, até hoje tá no grupo da família Desse jeito é quase impossível seguir minha vida Tô livre, leve, presa nesse ex Por que que ele não faz uma maldade? Isso é pegando a sua idade da cidade Tô livre, leve, presa nesse ex Por mais que seja contra minha vontade Eu não esqueço ele por livre, espontânea saudade Tô livre, leve, presa nesse ex Tô livre, leve, presa nesse ex Por que que ele não faz uma maldade? Isso é pegando a sua idade da cidade Tô livre, leve, presa nesse ex Por mais que seja contra minha vontade Eu não esqueço ele por livre, espontânea saudade Eu não esqueço ele por livre, espontânea saudade Muito obrigada, muito obrigada